As caixas do CSGO são itens que você ganha da Valve apenas por jogar o CSGO. Sim, literalmente, a Valve te paga, te dá dinheiro pra você jogar o CSGO. E a única funcionalidade das caixas, a única funcionalidade, a única funcionalidade, nossa, que palavra difícil, eu não consigo. A única funcionalidade da caixa é ser aberta pra dropar um item, mas pra isso você tem que gastar comprando uma chave. Como a maioria de vocês já sabem, abrir caixas na Valve é longe, longe, longe de ser lucrativo, a não ser que você consiga um item raro, ou então uma skin covert. Mas, sinceramente, pra mim nunca valeu muito a pena abrir as caixas. Porém, tem outra forma de ganhar dinheiro que é simplesmente guardando, colecionando as caixas, esperando elas valorizarem. E hoje eu vou mostrar pra vocês como ganhar dinheiro com as caixas do CSGO. Uma coisa importante antes de você investir em uma caixa é saber qual é a chance dela ser dropada hoje em dia. Pra isso eu gosto do site csgodatabase.com, que mostra pra gente quais caixas estão, por exemplo, nos Prime Drops, Recoil Case, Dreams and Nightmares, Snake Bite, Fracture Case e Clutch Case, que basicamente são caixas que estão dropando para os jogadores que conseguiram o Prime, ou compraram o Prime no CSGO. E depois a gente tem aqui a categoria das caixas raras. Basicamente, elas antes estavam no Prime e caíram pra raras. São todas essas aqui da tela, não vou falar uma por uma, porque realmente são muitas. E essas caixas, elas são bem mais raras do que as caixas que estão classificadas como Prime Drops. Elas dropam também apenas para jogadores com Prime, mas uma chance muito, muito, muito menor do que as outras caixas que a gente viu no início. Inclusive, o site disse que a probabilidade é de 1% dessas caixas droparem. Ah, e aí nós temos também as caixas descontinuadas. Essas aqui realmente não dropam mais. E, ó, vou ser sincero, aqui estão algumas caixas que vale muito a pena você investir. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o Knife Packs. Um site com diversos modos de jogo como Crash, Upgrade, Caixas. Eu testei e aprovei começando no Crashzinho com um upgrade de duas vezes e outro de 1.5x. Coloquei minhas skinzinhas no Upgrader pra conseguir skins ainda melhores. Abriu uma caixinha de M4S, consegui um próximo bacana e depois voltei pro Upgrade de novo. E olha só, deu bom. Use o link na descrição pra vir no site e lucrar muito. Nós tivemos caixas que valorizaram muito nos últimos anos. É bom a gente levar em conta também que o dólar valorizou bastante. Todos os itens do CSGO são sempre atrelados ao dólar. Se o dólar sobe, o item valoriza pra gente que tá vendendo ele em reais. E basicamente como quase todas as skins do CSGO tem a tendência de valorizar a longo prazo, as caixas seguem esse mesmo princípio. Principalmente caixas que tem uma grande demanda, que dropam itens interessantes. As pessoas estão buscando comprá-las pra tentar conseguir aquele item raro que só dropa naquela caixa ou em algumas caixas. Mas basicamente um fator muito importante que vai decidir a demanda ou o preço de uma caixa são exatamente os itens que vêm dentro dela. Porque se as skins que dropam na caixa ao longo do tempo vão subindo muito de preço, a caixa tem essa tendência de acompanhar a valorização também. Vamos pegar, por exemplo, a caixa de armas do CSGO, que dropa a K47 Casey Hardenet. Olha só se a gente for analisar aí ao longo da história, mano. Essa caixa no comecinho custava menos de R$ 1,00. Hoje a caixa está sendo vendida por mais de R$ 300,00. O principal motivo, com essa caixa você pode conseguir uma KC Casey Hardenet, que por sua vez pode vir Blue Jam e custar muito mais do que uma KC Casey Hardenet padrão com muito dourado. Agora vamos olhar um exemplo que é o contrário, a caixa Falcon. Ninguém gosta muito das facas Falcon. São um pouco desejadas quando você compara com, por exemplo, uma M9, uma Butterfly. E foi então que a caixa Falcon, ao longo do tempo, não chegou a ser muito, muito valorizada. Claro, você comprava ela por R$ 0,15, hoje você compra ela por R$ 2,00. É um aumento gigantesco, mas não tão grande quanto outras caixas que a gente vai analisar. Lembra que eu falei das caixas descontinuadas? Vamos focar aqui nessas três de cima, de operações. A Hiptide, a Broken Fang e a Shared Web. Essas três caixas têm uma coisa em comum. Olha só, elas todas subiram de preço. Começando aí com a caixa da Shared Web. No comecinho dava pra gente comprar essa caixa aqui por R$ 4,00 ou um pouco menos. Teve um certo hype, mas nunca compre num hype. Nunca compre quando subiu muito a caixa, deixa quieto se subiu muito. Mas quem comprou aqui por R$ 3,00 e tá vendendo hoje por R$ 7,00, teve um lucro de 100%. A caixa da Operação Broken Fang, por outro lado, já que ela tem M4 1S Print Stream, que foi muito aceita na comunidade, galera. Gostou muito dessa M4. Ela já mostrou uma valorização mais interessante que a caixa da Shared Web. Chegou num fundo aqui de R$ 1,70. Essa caixa tá quase chegando em R$ 10,00. Alguém acabou de despencar o mercado aqui, mas o preço real dela é perto aí de R$ 10,00. E a caixa da Operação Hiptide, essa também deu uma valorizada legal. Chegou num fundo aqui de R$ 2,50. Essa faca tá custando aí R$ 11,50. Vou dar mais um exemplo de caixa de Operação que tem um drop muito legal, que são as luvas Pandora. Mano, na moral, essa luva Pandora é muito top, muito desejada e valorizou bastante ao longo do tempo. Consequentemente, se a gente pega o gráfico dessa caixa, onde vem aí a luva Pandora, né? A Operação Hydra Case. Mano, chegou num fundo aqui de R$ 0,50. Essa caixa é comercializada por mais de R$ 70,00. Mano, não. Esse investimento aqui, a chance de você fazer dinheiro, porque essa caixa sempre foi muito grande. Ela sempre valorizou demais. E a tendência é, caso a luva Pandora e as outras skins da caixa continuarem subindo, a caixa também deve subir. Existem outras caixas também que são bons investimentos, mas esse vídeo não é uma dica de investimento. Tô mostrando pra vocês dados, que você também pode ver aí no seu PC da sua casa, abrindo o mercado da Steam, abrindo o sitezinho de database que eu passei aí pra vocês, vendo as skins que as caixas dropam, se elas foram removidas do Prime Drops, ou se elas ainda estão dropando bastante. E analisar e investir, cara. É um bom investimento. Caixas do CSGO. E eu conheço muita gente que faz muita grana, colocando mil caixas naqueles containers do inventário, deixando elas lá paradinhas, esperando dobrar e triplicar, e daí vendendo pra realizar o lucro. Acredita em mim, tem muita gente que faz esse tipo de investimento e ganha muito dinheiro. Então não é apenas com skins de CSGO que dá pra ficar rico e ter uma renda extra aí, mas também com as caixinhas do CSGO. Você não precisa abrir elas pra tentar a sorte de ganhar dinheiro. Você pode guardar elas no seu inventário com carinho e vender no dia que elas estiverem mais valiosas. Até o próximo vídeo com mais dicas de investimentos em skins de CSGO. Tamo junto, galera. Falou!